Bilateral agora, que é da bexiga e mais duas linhas para fora, que é vesícula biliar. Então a gente vem aqui e reforça. E vai pressionando essa linha até onde der aqui atrás. Certo? Segunda linha da bexiga, biliar da bexiga. Até onde der aqui atrás. Isso. E o segundo linha da bexiga também. Esse aqui é da vesícula biliar. Da vesícula biliar. Ele é acompanho das costas, não. É, tudo uma coisa só. É da vesícula biliar, tem uma do certo. Tá? Mas é a mesma das costas, né? Que a gente faz chiar. Mesmo canal. Eu posso mostrar ali, ó, em Jéssica, já para vocês, tá? Três a cinco vezes isso. Chiatsu, né? Anfa. É um cafuné forte. Lavando o cabelo. Bem direitinho mesmo. Deslocando o couro cabeludo. E a gente vai, ó. Aperta. 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 Em vários pontos diferentes. E de novo. Lava, 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 lava. Pode vir um pouquinho para cá, para trás. Tem gente que, quando tem um excesso na vesícula biliar, tem essa lateral aqui, ó. Bem dolorida. E aperta. Aperta. Tem cabelo. A gente põe a mão aqui por dentro. E puxa um pouquinho o cabelo. Não puxa esses aqui do contorno, não. Porque é mais sensível, tá? Dói quando é esse aqui. A gente puxa do meio da cabeça mesmo. Puxa um pouquinho. Puxa um pouquinho. Puxa um pouquinho. E agora com os dedinhos assim, ó. Percussão. Não é aquela percussão que a gente fez. Né? E fica aqui um tempinho na percussão. Vamos fazer em toda a cabeça. Finalizou. Dedinho para cá. Dedinho para cá. Aqui tem o meridiano da vesícula, tá? É um estímulozinho. E é uma maneira da gente pentear minimamente o cabelo da pessoa. E aí acaba. Então aqui foi finalizado toda a sequência, né? Lembra que a cabeça é a última coisa. Tá? Então, vamos. Tchau.